Pra quem tava com saudade de passar raiva nesse anime, os idiotas, voltaram. Mas pelo menos o finalzinho dessa parte foi legal. Nesse cara aí se dando mal é sempre bom, mesmo que seja um negócio mais cómico e tal. De qualquer forma, fala pessoal, voltamos com mais um. Impressores semanais de Tata no Yusha, ou Shield Hero, episódio 9. A história do cara que é mandado pro mundo de fantasia, é traído, maltratado, tá mal pra caramba até que encontra uma escrava. E as coisas começam a melhorar pra ele, e a gente vai seguindo a história dele. A partir daí. Bom, nesse episódio foi mais... lento. Sim. O começo dele, principalmente, a primeira metade dele, nossa, é devagar quase parando. Tem gente que curte, quem curte as cenas mais bonitinhas, até deve ter curtido, mas eu... Eu não ligo muito pra isso. Então eu prefiro cenas mais... ou de ação, ou alguma coisa aventuresca, ou alguma coisa tensa. Algum deles, alguma coisa que mantém entretido no episódio. Cenas fofinhas, não. Não mantém entretido. Apesar de que essas partes aí foram engraçadas, a Filo querendo comer a própria raça dela, o canibalismo ali, foi muito engraçado, deu pelo menos. Tive pra caramba daquilo. E essa parte aí também foi muito boa. Eles achando que a Filo tinha comido a garota, e o Naufum lá querendo esconder a roupa e tal, esconder as provas. Sumir com as provas. E que ela comeu a garota, eu rei muito dessa parte também. E como sempre, se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos, ajudam pra caramba. E quem não é inscrito no canal, ainda se inscreva, pra não perder nenhuma impressão semanal de Tata no Yusha. E quem puder, apoia o canal, vire membro. Você ganha vídeos destas, lives exclusivas toda semana, e todos os vídeos do canal adiantados. De qualquer forma, cortaram o negócio. Isso aí. Isso aí que eu não gostei que eles cortaram. Isso aí é sobre Class Up. O que é Class Up? Bom, evolução de classe. Eles chegam num nível, que é nível 40, mostrou aí, no mangá mostra, no anime não mostrou ainda. Eu espero que tenham guardado pro próximo episódio. Mas originalmente mostram nessas partes mesmo. Eles têm agora direito a Class Up, que é uma evolução de classe. Quando chegam no nível 40, eles travam, não pode evoluir. Acima do nível 40, eles têm que escolher uma classe. Ou mais precisamente, uma especialização. Quem explica isso pra eles? É aquele Blacksmith. Mas de novo, ele não explicou ainda. Na obra original, ele já explicou antes. Porque se é um negócio da princesa e tal, ele já explicou sobre aquilo. Mas eles podem deixar isso pro próximo episódio, eu não tenho certeza. Sobre isso ainda, mas como não é um grande spoiler, eu tô explicando aqui. Basicamente, eles chegam no nível 40. Aí trava, é o cap de level deles. Aí eles têm que escolher uma classe. Como faz isso? Bom, tem todo um ritual lá. Deve mostrar isso, eu creio, no próximo episódio. Se não mostrar, de novo. Vai ser meio estranho, mas tem todo um ritual lá. Um negócio, é bem simples, não é nada complicado. Mas eles têm que ir num negócio especial lá, que tem cada cidade grande. E aí, nesse negócio, eles escolhem lá uma especialização. E aí, continua evoluindo. De acordo com essa especialização. E aí, você deve estar pensando agora. Pô, Marcos, esse negócio é igual a seu jogo. Sim, eu já falei um bando de vezes. Essa história é como se estivesse dentro de um jogo. Mas não é um jogo. Essa é a parte estranha pra caramba. Eu tenho dificuldade pra caramba de assimilar isso. Como tem levels. Como tem evolução de classe, certinho. Como você para em determinado level, tem que evoluir de classe, passar por um ritual. É tudo igual a um jogo. Só que não é um jogo. Foi muito esquisito o que o autor tentou fazer ali. Ele tava com preguiça e tal, de tentar tornar realista. Eu creio, os mecânicos do jogo. Quem tenta tornar mecânicas realistas? Bom, Dungeon of the Eye, por exemplo. Ele transforma todo aquele negócio de levels, atributos e talentos em magias. Dadas pelos deuses, através de tatuagens lá que os deuses fazem. E vão atualizando. Eles conseguem dar habilidades pras pessoas. Ou seja, o autor tentou dar um ar realista. A coisa toda é chamada de realismo fantástico. Que ainda é uma fantasia. Coisa que não existe no mundo real. Mas tentou dar um ar realista aquilo tudo. E com certeza eu preferiria que o Tatooine Wichie fizesse isso também. Mas o autor preferiu deixar tudo igualzinho. Um jogo não tem muito o que fazer. Só se acostumar com esse negócio todo. De qualquer forma, tem esse negócio de evolução de classe. Que eles pularam. Eu não sei porquê. Tomara que mostrem. No próximo episódio, vai dar até raiva. Por causa de um negócio que vai acontecer. E uma outra coisa que cortaram. Eu não sei se vai ter no próximo episódio. A Arctalha, no original pelo menos. Ganha uma armadura nova nessa parte. Espada nova também. E a Filo ganha garras de metal. Que é basicamente pra aumentar o ataque dela. Foi isso. E aquele negócio de class up. Ou seja, evolução de classe. No level 40 que cortaram nesse episódio. Eu não sei porquê cortaram. Eu acho que vou remanejar pro próximo episódio. Se não remanejarem. Bom, aí eu resmungo no próximo. Por enquanto é só um extra que eu tô passando aqui. Porque eu não tenho certeza ainda se cortaram mesmo. Ou só remanejaram. Pra outro episódio. Se cortaram. Vai ser muito estranho. Porque é um negócio importante. E bom, chegamos na segunda metade do episódio. Que é bem mais divertida. Que é a primeira parte. Primeiro aquele negócio do guarda. O filme pensa que arranjou confusão. Aparecido. O rei mandou aquele guarda atrás dele. Mas não. O guarda tava querendo ajudar ele na verdade. Quer entrar pro grupo dele. Aquele guarda. Pra quem não lembra dele. Ele apareceu naquela primeira invasão. No episódio 3. Ele ajudou o protagonista. E agora tá querendo entrar pro grupo dele. Era basicamente isso. A parte da igreja é interessante. Pela falta do escudo ali. Entre os símbolos da igreja. Claramente eles não devem gostar muito do herói do escudo. Até porque é a igreja daquela cidade. E ele tentando passar a perna do protagonista também. Claramente eles só falaram ali pra trocar. Porque o protagonista tem a perícia lá. Pra observar as poções. Ver o nível das poções. E aí notou lá que era uma poção de má qualidade. Mas se não fosse isso. Iam deixar ele com aquela poção mesmo. E mandar ele embora. E tem também o... O Lolicón. Não satisfeito em encher o saco do Nolfumi. Pela Raftali. Agora tá enchendo o saco. Pela fila. Bom, essa parte é meio mais cômica que outra coisa. Vamos ser honestos. Apesar de que ainda dá bastante raiva dessa. Essa imbecil. E ver ela e aquele cara se dando mal. Ainda deve tirar um sorriso da cara de muita gente. E aquele protetor de saco dele. Não adiantou nada o golpe da Filo. É muito potente. Pra quem não entendeu aquela hora. O protagonista olha pra baixo e dá uma risadinha. É basicamente porque ele ficou traumatizado com a Filo. E comprou um protetor de saco. Que no final das contas. Não adiantou nada. Mas essa é a parte cômica. Tem a parte séria. Ali também. Que é basicamente. Com o Inclutter. Aquele cara. Ele podia ter acertado um bando de gente inocente ali. Aquele negócio de atacar o Nolfumi. E tudo mais. Porque agora queria a Filo. A proposta da coisa toda é meio cômica. Aquele mega troll que eu digo. Eu ri muito. Daquele cara ali pedindo treta. Mas no fim das contas. Tem a parte séria ali por trás. E a princesa. Isto bem claro. O grande propósito desse episódio. Não sei se vocês notaram ou não. É apresentar a princesa. Tem um twist lá. Que na verdade. Aquela garota lá. É a irmã da. Da coisa. Sim. Mas a irmã boa. Só que o protagonista não viu dessa forma. Porque é da família dela e tal. Tem o sangue dela. Então ele quer distância. Da garota. É compreensível da parte dele. O cara tá mega traumatizado. Com aquela ali não tem como saber se dá pra confiar na garota. Ou não. Apesar de que a garota ajudou ele. Naquele momento ali. E dá um bom contraste com ela. Apesar de que é a mãe dela. Como já foi mostrada a rainha. A rainha é uma boa pessoa. E aquela ali. Aquela garota também é uma boa pessoa. E tem o pai dela e a irmã que são. Basicamente a família é meio a meio. Tem os cunzinhos da família. E tem os bonzinhos da família. Os justos pelo menos. E eu não sei se vocês notaram. Mas aqueles espionhos da rainha. Tavam de olho lá na situação toda. Mostra brevemente eles. Nesse episódio. E bom. Aí chegamos a parte final. Sem nem escutar o que ela tem a dizer. Por que ele fez isso? Alguns não entenderam. Porque ela é irmã. Da coisa. Ele odeia a família dela. Então olhou pra ela. E viu a mesma coisa ali. Não. Ela tá armando pra mim. Fazendo alguma coisa e tal. Ela me odeia também. Ele não tem como confiar nela. Não tem uma prova de que ela é legal. Ela pode estar fingindo aquele tempo todo. Depois do que aconteceu com ele. No começo da série. Ele tá mega ressabiado com aquela família. Então é compreensível a atitude dele. Mesmo que pareça grossa pra caramba. Olhando do nosso ponto de vista. E agora é esperar pra ver o que vai acontecer no próximo episódio. Onde eu espero que comece pelo menos a próxima invasão. Se não for no próximo. No final do próximo episódio. Aí é no episódio 11. Mas eu creio que até o final do próximo episódio. Já devem começar pelo menos. Dar o gancho pra próxima invasão. Que nossa próxima. Tem algumas partes da próxima luta. Inclusive na opening. Vale dizer. De qualquer forma. Eu espero que entregue realmente. Um negócio empolgante dessa vez. O episódio 8 não foi ruim. Mas ficaram devendo um pouco. Então eu espero que no próximo. Entregue um negócio empolgante pra caramba. E aquela promoção da Amazon. Que eu já comentei. Acaba amanhã. De 4 mangás por 3. Ou seja. Um deles. Fica de graça. Deixei um link na descrição do vídeo. Com várias recomendações minhas e links. Pra Amazon lá de mangás. Que estão dentro dessa promoção. Quem tem interesse. Corre lá. Que já vai acabar. De qualquer forma é isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dê um like. Compartilhem. Inscreva-se no canal. Que não se inscreveu ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.